Áudio gravando, vídeo gravando... O violão continua afinado. Então agora, Fofis, é com você. Deixa eu passar o avião. Legal. Seu olho tá assim. Tá, eu tô sentindo. Canzona, take... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... Tava gravando? Não. Imagina? Imagina! Ai, que raio! Que raio! Você quer fazer take 2 mesmo? Não, acho que ficou muito bom. Tá bom. Tava-se. 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 Tava-se.